E aí, e se eu te dissesse que pode rolar uma fusão entre Goku e Bardock? Turma, neste vídeo temos mais teorias para o episódio 50 do anime promocional do Super Dragon Ball Heroes. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like. Os likes são importantes para o engajamento do canal. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais pessoas encontram no nosso vídeo. Conto com você! Como sabemos no anime promocional do Super Dragon Ball Heroes, Goku, Gohan e Bardock estão enfrentando Demigra. O vilão absorveu o poder da energia escura e se encontra no ápice do seu poder. Cabe à família de Saiyajins unir forças e encontrar uma forma de derrotar o vilão. Uma das formas mais eficientes que os Guerreiros Z poderiam utilizar é a fusão. Como vimos em episódios anteriores, Vegito quase derrotou um monstrengo. Só que infelizmente o seu tempo chegou ao fim. Só que o vilão não foi derrotado e Vegito está fora de combate. Só que isso não significa que os Guerreiros Z não poderiam fazer a fusão. Existe sim uma possibilidade para que Goku se funda e que ele possa derrotar o vilão. Um novo arco de Super Dragon Ball Heroes já foi anunciado. E isso significa que o arco atual está próximo do fim. O que eu quero dizer é que Demigra será derrotado. E isso já deve acontecer no próximo episódio. Sendo realista, o João Banana será eliminado na disputa de poderes contra Goku e os outros dois. Só que eu quero fazer uma coisa mais divertida. Então eu pensei nessa tese bem louca em que o Goku derrotará Demigra se fundindo com seu pai Bardock. Funcionaria assim. Mirai e Gohan ganhariam tempo para que Goku e Bardock possam fazer a fusão. Nesse contexto, até mesmo o Vegeta poderia despertar e ganhar tempo para que os dois Saiyajins possam se fundir. Depois que pai e filho fizerem a fusão, nasceria o Guerreiro Forte o bastante para descer o cacete em Demigra. Para quem não sabe, em alguns jogos de Dragon Ball existe uma versão da fusão entre Goku e Bardock. No Google eu vi esse personagem que se chama Goki. E em tese seria esse Goki, o Guerreiro Super Apelão, capaz de derrotar o Demigra e o seu Fator Escuro. Na internet também existem outras imagens de uma eventual fusão entre Goku e Bardock. E aí, o que você achou dessa tese? Você gostou? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E reforçando mais uma vez, para ajudar no engajamento do vídeo e do canal, não se esquece de deixar o seu like. A meta são de mil likes. É mesmo, é? Então turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Para eu saber quem assistiu do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. Aqui é o André e até a próxima!